Tudo bem, meus amigos, que nos ouvem e nos assistem, mais um programa, o último do ano, das reformas estruturantes brasileiras, teoricamente a administrativa e a tributária, as duas reformas mais importantes, e que criamos um programa especificamente para tratar das duas, nesses últimos 15, 16 meses, mais ou menos, tem mais de um ano, um ano e meio quase, que a gente vem tratando disso, fazendo diversas entrevistas com pessoas, com várias formas de entender e encarar a reforma administrativa e a reforma tributária, e tem sido um programa muito elogiado, porque existe uma diversidade grande de opiniões, e isso denota a importância de uma discussão ampla, uma discussão extremamente importante para o país. Infelizmente, não se aprovou isso em 2021, nenhuma das duas, mas a gente acredita que, para o ano 2022, também não ocorrerá a aprovação dessas duas propostas, apesar, na casa da tributária, do senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110, dizer que em fevereiro ele vai aprovar a proposta dele, e eu não acredito, estou muito, na verdade, muito cético em relação a isso, muito cético porque, vamos falar um pouquinho, trazer um pouquinho, o que aconteceu ao longo desses quase dois anos de análise, tínhamos a princípio, na verdade, duas PECs, uma em cada casa, uma no Senado, que é a 110, uma na Câmara, que é a 45, elas são propostas, não são iguais, mas tem algumas coincidências de redução de tributos indiretos, a da 110, ela é uma antiga proposta que veio ao longo de muitos anos na Câmara e que virou essa PEC, na verdade, e hoje, teoricamente, ela teria, na sua redução, nove tributos indiretos, que seriam resumidos em apenas dois, no caso da 110. um IVA nacional e um IVA Estado-Município. Essa é a proposta deles, em resumo. A PEC 45, não, tinham cinco, que se tornariam apenas um IVA, um IVA nacional. Evidentemente, ambas as propostas, elas tinham muitos problemas, ao nosso ver, e com a opinião captada de vários interlocutores aqui que nos acompanharam, nos falaram a respeito dessa temática, percebe-se, de fato, que faltava muita coisa. A gente também tem essa análise, a nossa própria federação é muito crítica, é um tema que a gente conhece com muita profundidade, então, nós também fomos interlocutores de muitas dessas ações, fomos ouvidos de muitas dessas ações. E, por exemplo, tanto uma como a outra, a PEC, elas não trazem clareza alguma qual é a carga tributária que seria agregada a essa proposta. Interessante que, dos interlocutores que aqui vieram, a grande maioria também concorda que isso é muito ruim, é dar um cheque em branco para os legisladores, nas leis complementares que serão posteriores à aprovação de uma PEC dessa, terem aí o direito de legislar, realmente, qual será essa carta. Então, é um cheque em branco. Por outro lado, existem também interlocutores que aqui falaram que acham louvável isso. Não, realmente tem que se ajustar o tempo, depois é bobagem, agora, você dizer que vai custar a carga total de X%, tal coisa, coisa e tal. E é difícil, é um impasse isso. Na verdade, a gente entende, nosso entendimento, que realmente você não trazer de forma mais concreta qual seria essa carga é muito ruim, porque fica uma insegurança pior até aos investidores, às empresas brasileiras, às empresas que estão no país. Porque ele não sabe quanto vai ser, qual vai ser o custo para ele dessa mudança absurda. Na verdade, é absurda no sentido de que você tem como carga também uma nova forma de calcular, um novo critério administrativo de se fazer isso, uma nova forma de fiscalizar. E tudo isso é evidente que vai ter um período de transição. As duas têm período de transição. Uma de cinco anos, outra de dez anos. Quer dizer, é uma coisa bastante significativa. Isso para o contribuinte. Então, você imagina você ficar dez anos operando propostas distintas, o que é o atual hoje, e recolhendo e entregando as mesmas obrigações acessórias, não só as principais, mas as acessórias, como também calculando a parcela relativa ao sistema novo. Então, são situações muito ruins, tanto no caso como no outro. E criou também, em função disso, dessas mudanças também, criou um fundo de compensação, que a princípio, especialmente nessa que ficou, a PEC 110, ele era um fundo em que tinha os três entes principais, o executivo central, que é o governo federal, e os estados e municípios. E aí, por revisão, por pressão também, tirou-se do federal e passou essa história, esse fundo, para controle dos estados e municípios. Evidentemente, esse dinheiro é que seria utilizado para fazer as compensações por um período pequeno. A proposta inicial era de 50 anos, 50 anos, e isso caiu para 20, 20 anos. Então, veja só, senhores, é uma loucura falar que tem que redistribuir o dinheiro por 20 anos para que se mantenha, teoricamente, a tributação ou a carga tributária de arrecadação de cada estado. Então, não sei se isso é uma coisa que, na verdade, ninguém sabe como é que isso vai funcionar, porque muda-se também o critério de tributação, não é mais na origem, é no destino. Enfim, tem mudanças bastante profundas, algumas realmente, ao meu ver, importantes, e sérias, outras nem tanto, outras preocupantes, como acaba, por exemplo, com todos os benefícios que tem hoje de ICMS, o próprio ISS, benefícios fiscais que existem. Então, o ideal é que se fizesse de forma ampla, mas o país brasileiro é um país continente, que tem situações diversas e tem os locais que, de fato, você não tem como você fazer esse critério de amplitude, de realmente acabar, por exemplo, com a Zona Franca de Manaus. Se acabar com aquilo, como é que fica aquela região? Infelizmente, a gente tem que, eu acho, ao meu ver, isso, os próprios relatores e quem fez a criação desse projeto de lei também entendeu, depois, que seria importante uma mudança. Isso foi mudado dentro do próprio Congresso. Então, manteve-se Zona Franca de Manaus, as zonas também de livre comércio, as ELCs. Então, isso é uma coisa que não tem, na minha opinião, não dá para mexer nisso agora. Então, ah, mas vai ter um diferencial. Não tem jeito, acho que isso é um critério que a gente tem que pensar um pouco diferente para essa mudança. Não pode se fazer uma mudança tão radical e criar e acabar com esse incentivo. Então, eu acho que esse e tantas outras situações tem que se pensar com muito mais critério, com muito mais carinho, de forma mais harmônica, trazendo menos trabalho tanto para as fiscalizações de Estado, município, como a própria Federal. Menos trabalho para os contribuintes, porque a legislação atual realmente é complexa e a gente precisa tentar mexer nisso. Enfim, são mudanças que, se vierem do jeito que está proposto aí, ao meu ver, ainda continuaremos com muitos problemas. Então, a gente precisa pensar e repensar com mais critério. A PEC 110, que foi a que ficou. A 45 saiu de cena. Em contrapartida, o governo, por outro lado, como já comentei no programa anterior, demorou para entrar nesse jogo da reforma tributária, que é uma pena de entrar de cara, de início, trazendo a nossa ideia e nosso pensamento a esse. Então, demorou muito. E quando trouxe, trouxe uma ideia apenas para o tributo federal, para o dele, especificamente, com o projeto de lei 3887, que criou o tal da CBS. Ali, ele colocou alíquota, já mostrando que, sim, o governo fazia um discurso que, se foi apresentado, foi outro, que é de aumento, sim, de carga tributária efetiva. Mas, se você conversa com os técnicos do governo e fala, não, imagina, porque agora você vai poder compensar tudo na base de cálculo. Mas, enfim, compensar tudo o quê? A todas as notas que você será emitido contra a sua empresa, você pode compensar, mas não tem muito o que se mudar. Por exemplo, alguns setores da economia, se você pegar o serviço, que tem poucas compensações, quer dizer, tinha que mudar o critério. Hoje, a compensação é com base, isso é o nosso ver, é com base em insumos, que, na verdade, é uma legislação atrelada ao IPI. O IPI, na verdade, era uma legislação da indústria. Então, tinha que mudar o conceito, porque o setor de serviço tem muito a mão de obra. Então, ao meu ver, tinha que fazer, pensar em custeio. Custeio, sim. Custeio faz mais sentido. Porque você faz uma justiça, uma amplitude para o empresário. Você faz um percentual relativo à carga do imposto que vai colocar em relação à folha de pagamento, por exemplo. Também desonerar um pouco a folha, algumas coisas que tem lá na folha que seriam importantes tirar. Enfim, tem uma série de conceitos que deveriam ser implementados com mais clareza e adotados em uma transformação gigantesca dessa. Então, esse é um critério que, na verdade, não chegou ao consenso. Houve sempre opiniões diversas. Então, nunca chegou a um denominador comum. E que é importante para o país. Acho que a reforma é extremamente importante. Ela tem que acontecer. Mas tem que acontecer, realmente, volto a falar aqui, com uma discussão muito mais ampla com a sociedade. Com a sociedade representada, pode ser. Ou seja, instituições que tenham conhecimento técnico, que possam contribuir. Discussões abertas com grandes juristas, que conheçam de profundidade as legislações pertinentes a essa questão tributária, por exemplo. Então, acho que a gente tem que discutir isso muito amplamente. E, por outro lado, do imposto de renda. O próprio governo, neste ano, mais no início do ano, mais no primeiro ano, trouxe um projeto de mudança do imposto de renda. Foi uma mudança também bastante forte. Começou a querer cobrar sobre a distribuição de dividendos, inclusive dividendos. E que, de uma forma ruim, porque também os critérios ali adotados são ruins, vai trazer mais insegurança jurídica, vai trazer uma situação que era velha, que ficou lá para trás, e que foi justificado, inclusive, pelo ex-secretário da Receita Federal, que, da época, tomou essa atitude, o governador Marcel, dizendo o seguinte, a gente acabou com a distribuição no lucro, trouxemos tudo para a empresa, apenas para a empresa, para acabar com uma coisa que era difícil de controlar. O que é difícil de controlar? Que é a distribuição de façada de lucro. A gente tinha uma aparelhagem, até de técnico muito forte, um custo muito alto, para tentar tratar sobre esse tema, e nós não tínhamos eficiência. Então, adotaram um critério que, ao meu ver, foi inteligente à época. Eles, em 1995, começaram a tributar apenas, a partir de 1996, apenas na empresa, não tributando dividendos. E, com isso, fizeram uma redução, um enxugamento na máquina de controle disso, trouxeram eficiência, e essa questão de distribuição de façada de lucro é uma coisa que nem se discute mais ao longo desses últimos 25 anos. Então, é uma situação que a gente precisa pensar com critério. Se você pegar essa mudança que eles fizeram, nesse projeto de lei, o artigo que fala sobre isso, o capítulo que fala sobre isso, dá quase um livro, porque é tanta coisa, coisas assim, complicadas, difíceis. inclusive a forma de tributar vai gerar insegurança, por exemplo, quem tem lá um lucro acumulado, vai distribuir o lucro agora, por exemplo, de anos anteriores, que não tinham esse critério, e, de repente, ficou lá o lucro, se passasse a legislação, como ficaria isso? Obviamente que a empresa iria judicializar, entrar com a ação, dizendo assim, lá para trás, não tinha esse regulamento, como é que eu vou fazer isso? Evidentemente, são situações que a gente precisa pensar com todo o critério, com todo o cuidado, e isso também não se aprovou. Felizmente, o relator, o senador, que já estava no Senado, o senador Ângelo Coronel, foi muito taxativo, ele também não concordou com o projeto, e falou, não, eu acho que a única coisa, que a única injustiça que a gente tem que corrigir aqui, é a tabela do imposto de renda, a tabela progressiva do imposto de renda, essa sim, a gente precisa corrigir, eu falei, não, realmente, o senhor tem razão, porque estamos também há 20 e tantos anos sem corrigir uma tabela, e isso prejudica a todos, mas especialmente quem? Quem tem carteira assinada, CLT, o sujeito está lá trabalhando, porque ele é tributado na fosta pela tabela, o sujeito não corrige a tabela há 25 anos, e ela está defasada em mais de 100%, isso é uma justiça, é uma injustiça tremenda, especialmente para os trabalhadores, quer dizer, é um absurdo isso, então, nada mais justo do que projetar. Sabela tinha que ter uma correção, ao meu ver, anual, anual, porque não, De inflação? Não, não é inflação, é uma correção que tem que ter natural, como existe hoje em vários outros tipos de contrato, você tem que encarar com essa lógica, a lógica da atualização, uma atualização que ela é importante, na verdade, porque faz justiça, você não cobra o imposto indiretamente pela redução e a manutenção da tabela, então, é importante que se faça isso, que se ajuste a tabela, isso que corrija realmente anualmente, como contratos, por exemplo, seguro-saúde, que é feito complementar, todo mundo tem, escolas de filhos, que tem que ser todo ano ajustado, aluguéis, que tem que ter uma hora de locação, que tem que ter esse ajuste, não é verdade? E outras coisas, quer dizer, a gente precisa pensar que é nada mais justo que quem o trabalhador tem essa atualização, especialmente o trabalhador, falando do trabalhador, porque ele sofre isso no seu mês a mês, não é feita a correção anual, e mês a mês ele tem essa defasagem, então, é importante ter essa visão. Então, isso são coisas que não passaram, na verdade, não creio que vai passar, no que vem, no que vem, no ano eleitoral, acho que aquela casa, o Congresso Nacional, vai estar muito mais focado, muito mais voltado, o quê? As questões locais, para justamente, lá o seu deputado, o senador, que vão participar dessas campanhas, ficarem mais proativos nas suas regiões, então, eles não vão estar muito vinculados a essas propostas, não acredito que isso vai passar no que vem, apesar da promessa do senador, do relator Roberto Rocha, dizendo que em fevereiro vai aprovar a reforma tributária, espero que não se aprove, em fevereiro, a reforma tributária, porque tem muita coisa a se corrigir na PEC 110, ao meu ver, até porque uma grande emenda que foi colocada ali, eu acho que sim, essa seria a mais coerente, não foi nem analisada, e nem se comenta, não vai nem, aliás, quando cheguei a conversar com ele a respeito disso, ele disse, não, veja bem e tal, e na verdade não deu um foco forte nisso, quando eu perguntei a ele numa entrevista que fizemos, para tentar entender como é que eles estavam enxergando a proposta do Simplificar Já, que é uma proposta, ao meu ver, mais, mais, dentro de todas que apresentaram, que faziam mais sentido, por quê? Você fala, poxa, mas vai manter os mesmos tributos? Sim, porque são tributos que a gente já conhece, sabe quais são os seus defeitos, sabe como corrigir esses tributos, que é no caso do ICMS, especialmente, e do ISS, você trazer uma única legislação, porque hoje temos do Estado 27 legislações, então a ideia, nesse projeto, nessa proposta, é criar uma legislação nacional do ICMS, ou seja, padronizar todas as legislações do ICMS dos Estados, fica uma coisa só, olha que coisa importante, não significa que será centralizada, a apuração, não, é tudo, mantém-se como é cada Estado com a sua legislação, mas uma legislação única, que trazendo patronização, facilita a fiscalização, e diminui os problemas de entendimento, hoje que geram muitas ações judicializadas, porque cada Estado tem um critério, e evidentemente, dentro dessa linha também, de simplificação, melhorar o regramento, acabar com o ST, acabar com o DFAL, acabar com uma série de coisas que hoje tem a legislação do ICMS, por exemplo, para você trazer, de fato, uma simplificação, até brinco, brinco outro dia com o fiscal da Cidade de São Paulo, um grande amigo, e eu falei, não precisa trazer, voltar ao ICMS raiz, o ICM raiz, que é o de origem, e esse sim, já com critério, dentro dessa lógica, evidentemente, com as atualizações que existem, especialmente tecnológicas, que hoje tem os controles muito mais apurados, muito mais fáceis de se fazer, eu acredito que há condição de se fazer um bom trabalho e uma legislação maravilhosa com uma única legislação nacional. E a mesmíssima coisa, por exemplo, com o ISS, entendeu? Onde você vai ter, também, de vez, cinco mil e poucas legislações, para cada município, você tem uma única nacional, também, com o mesmo padrão, e com o mesmo cuidado, eliminando as coisas ruins relativas à legislação do ISS. É simples de se fazer? Não é simples de se fazer. Não é. Mas é muito mais simples do que você criar uma coisa totalmente nova, que a gente não sabe a carga que terá, percebe? E criando o quê? Uma dinâmica diferente de melhoria e simplificação na forma de se trabalhar entre municípios e Estado. bom, vai se cobrar, como é hoje, na sua maioria, no produto, onde é feita a produção ou no destino. Quer dizer, isso é uma coisa que pode se pensar em fazer com critério misto aí. Acho que aí sim, tudo bem, mas é uma coisa que dá para fazer. Se você aproveitar uma única legislação num produto que é o ISS que se conhece hoje e do ICMS que se conhece hoje, dá, sem dúvida, anima de se fazer isso. Até porque o ICMS já tem esse critério, muitas das coisas que ficam em outros Estados. Então, você tem meio que um misto aí. Dá para até pensar em se manter esse misto com o critério que se acabe com a guerra fiscal, tranquilamente, até porque se faz uma legislação única, você não tem como manipular uma legislação num Estado ou em outro, em detrimento de outro. Então, você tem aí um controle muito mais adequado. Então, eu acho que o simplificar já era muito mais racional. E também na própria legislação, vamos dizer assim, com relação à questão federativa, eles estão meio que comprando a ideia do projeto do governo. Então, aí precisamos pensar no projeto do governo e fazer essa alteração que é necessária, de se mudar o conceito de insumo com o conceito de custeio. Aí muda, muda essa ideia, facilita isso e vai se abater absolutamente tanto o consumo como o custo nas empresas. Aí realmente podemos chegar a um desmandador comum mais adequado para que se possa se adequar a esse novo projeto de reforma. Então, imagino que seria o melhor caminho. Não sei se a gente vai conseguir chegar a isso em 2022. Só espero que a gente não aprove no toque de caixa uma legislação que ainda não está totalmente adequada a essa realidade, uma realidade que a gente acredita que seja melhor para o país e que não vai trazer muitas mudanças radicais e que aumente ainda mais a burocracia e o controle e o custo das empresas. Então, acho que hoje, na verdade, é o último programa desse ano. A ideia era trazer essa nossa visão. Foram muitos debates, muitas entrevistas, gente muito boa falando aqui conosco, trazendo grandes ideias, boas ideias. Então, isso especialmente com relação à reforma tributária e também, por outro lado, a reforma administrativa. Também tivemos bons debates aqui, falamos bastante também da questão administrativa, porque a princípio quem estava por fora dessa história acha que o que seria uma reforma administrativa, o que mandar todo mundo embora, começar a ter também a questão da não garantia do emprego. Então, tudo isso foi bem trabalhado, bem discutido e a gente também aprendeu com isso. acho que é importante a gente ter essa visão, como vimos todos os lados, e é importante saber que atividades de governo específicas, por exemplo, polícia, policiais, socorristas, enfim, tem atividades que hoje só o Estado é que pode exercer. Então, esse tipo de atividade tem que ter, sim, uma garantia efetiva de emprego, não pode ser mandado embora de uma forma ou outra, mas também os critérios de evolução na carreira, tem que adotar um critério mais efetivo, talvez, de meritocracia, que no setor privado já tem muita clareza e, talvez, na administração pública nem tanto, então, isso é outra forma de se analisar isso. Também descobrimos, ao longo desses bate-papos, com o pessoal dessa área administrativa, que, ao longo dos próximos anos, até 2030, mais ou menos, 60% do efetivo hoje do servidor público estará se licenciando, então, estará saindo fora da carreira, então, será renovado o quadro, então, são situações que a gente precisa ficar preocupado, porque o servidor público, de fato, ele tem uma importância muito grande no seu dia a dia, no trabalho que ele faz, ele é importante para o atendimento ao público, então, a gente precisa ficar muito atento a essas questões todas, mas adotar um critério novo, um critério que seja melhor para o servidor público e para que se tenha mais justiça nessas atualizações, não seja uma atualização até salarial ou de carreira automática, mas que seja, de fato, uma meritocracia mais efetiva, melhor para todos, então, são critérios que precisam, de fato, ter uma discussão ainda também mais ampla para que se cheguem ao denomendedor comum e que se faça o melhor para o nosso país, então, meus amigos, isso não andou, também não andou e volto a falar, 2022, tanto uma questão como outra, não deve andar, mas a gente vai estar atento a isso na virada do ano, no início, o novo programa, não vai ser só das reformas estruturantes, mas reformas em geral que são importantes para a sociedade, a gente vai estar trazendo para os senhores aqui nesse mesmo programa de quinta-feira para atualizá-los e a gente poder também conversar com pessoas envolvidas nesses novos projetos, também ainda, se houver algum interesse para o ano que vem nas reformas que a gente chama de estruturantes hoje, administrativa ou tributária, também estaremos aí debatendo com muita clareza, com muita vontade para poder procurar trazer isso com mais qualidade aos senhores aí e mais informação que os senhores refletirem e entenderem o que é melhor para o nosso país, ok? Então, esse é o último programa desse ano. Então, a vocês, meus amigos, estamos então em recesso também, aí, né, no programa, voltando só a partir de janeiro de 2022. Então, um excelente ano para os senhores, para os seus familiares, um Natal, santo Natal a todos, que seja um Natal maravilhoso, uma família, de forma gostosa, que realmente ocorra tudo bem para vocês. Um forte abraço a vocês e até lá, um bom ano a todos. Até 2022. Até 2022.